Pegada aqui que sou eu, tenho que limpar tudo sozinha. Aí, né, gente, olha pra vocês verem, pelo amor de Deus, quanto a vocês... Não vai ser tudo bom pra vocês, minhas amigas? O homem pegou, o homem era fumante, acho que ele é fumante, fumante. Passou álcool no corpo, esqueceu, quando ele sentou o cigarro, tem que sapeco. Gente, sapecou a cara dele, tudo, vi a foto, jogou, vestirou. Sapecou a mão, sapecou o pescoço, queimou o pescoço, queimou pra baixo. Ih, o homem tava todo queimado. Cuidado, gente, vocês aí, essa é a dica que eu tô dando pra vocês hoje. Vocês aí que usam cigarro, ou vai cozinhar, não bebe nada antes de mexer com fogão, nem nada. Primeiramente, faça suas obrigações. Gente, presta atenção. Primeira obrigação, depois a diversão. Depois que vocês já fizeram suas comidinhas, fechou seu fogão, limpou tudo, aí sim vocês vão fazer, mexer com esse tipo, é perigosa, porque eu vi uns três, umas três fotos jogadas no Facebook de gente que queimou, que passou muito álcool. Em semana é tudo de álcool. E depois eles esquecem que eles usam o álcool e tá queimando, queimam muitas coisas, queimam a casa, queimam a cama, queimam roupa, queimam a criança, queimam, tem que tomar cuidado, gente. Quando jogou usar o álcool, o gel, usa na hora que ninguém tiver em casa. E deixa ele sair, vai fora, vai fora, vai fora, vai fora, porque é perigoso, viu, gente? Isso é perigoso. Aí o que aconteceu? O homem passou o álcool, é a foto, não é aqui não. Eu vi e pôs o cigarro na boca, estourou na cara dele, estourou, estourou, pegou fogo nele, pegou fogo na, sapecou ele todinho. Eu vi um vídeo também, mostrou o homem sapecando a cara dele com álcool gel, um vídeo, mas não sei de quem também não. Tá lá na, passou no Facebook também, não sei de quem que é não. Por isso que eu vim avisar pra vocês aqui, às vezes muitos de vocês não sabem, vocês fumam, tomam cuidado, não use esse álcool aqui pra passar nos seus corpos. Se vocês passarem, deixem na hora que ninguém te vê em casa, eu sei se tem que estar com a cabeça no lugar, lúcida. Mulheres, homens, tem que estar lúcido pra poder estar passando. E o verdadeiro, meu, é o álcool gel. O álcool gel comprado, que não é aquele feito em casa, porque ele mistura, eu já fiz um vídeo aí, substância, nada de colocar, eu ouvi o médico falando, nada de misturar com gelatina, nada de misturar com gel de cabelo, nada de misturar com gel de corpo, não pode ter gente que é alérgico, tem que ser o gel, o gel que veio, tem, como é que eu falo, ele é um gel próprio, vem com marca, viu gente, marca registrada do laboratório para os seres humanos usar, é 70%, não pode ser, tem gente fazendo aí pra vender, não compra não gente, não compra não, vai na farmácia, eu peguei na dica, dois pra vocês aí, vai na farmácia, compra o seu gel, não fica passando esses trens, que essa gente não tá sabendo o que que eles estão misturando, o que é esse gel lá, eles estão fazendo galãozão azul de gel pra vender pro povo. Toma cuidado gente, não compra não, não sai da onde tá saindo, se vocês querem usar seus negócios, faz vocês mesmos, vocês estão vendo a onde tá saindo, não compra gel que essa gente tá fazendo, não que vocês não saem o que está pão no meio, então usa álcool gel, não usa esse aqui não, esse aqui vocês podem usar assim, pingar na água, passar nos panos de chão, mesmo assim na hora que não tiver gente em suas casas, passar nos ambientes, nos fosolatos, sapatos assim, também é macio não tem que tomar cuidado, é melhor mesmo que espanhar água, então usa o álcool, a mulher falou comigo que eu pus água na bacia, você viu gente, num vídeo que eu fiz aí, que eu pus água na bacia, ela falou assim, ah mas aí vai perder o seu teor, vai ficar fraco, eu uso a gelatina, ô mulher, se eu sei que você vai ficar fraco, vai ficar meio fraco, vai ficar perigoso, que álcool até na água pega fogo, tá gente, até na água, se você pôs por uma quantidade pouquinha, pra você morrer o pão e o seu estado higienizando as suas casas, não vai deixar uma vasilhada cheia de água, cheia de água não, que pega fogo, é isso aí, pequena dica eu deixo pra vocês, boa tarde, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, dá saúde pra vocês também, cura vocês aí, não deixa essa porcaria pegar na vocês não, gente, antigamente minha avó tinha isso, não me brindia, ninguém que diz, eu não entendi nesse povo, tchau pessoal. Tchau pessoal.